Boa noite a todos Hoje a gente está aqui Na nossa aula 5 Do módulo 2 Do nosso curso de conhecimento sagrado Sejam todos muito bem-vindos Marco, mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco E que possa nos orientar Nessa missão Que abraçamos com muito amor Deixa eu colocar minha apresentação aqui Espelho infinito Espelho infinito Não compartilhe sua tela inteira Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo Ok, então vamos lá Vamos começar hoje a nossa aula 5 Que dá continuidade ao nosso curso de conhecimento sagrado Estaremos falando hoje da Fraternidade Branca, parte 1 E logo que acabar essa aula Eu já vou passar para a Simone a parte 2 Que é uma continuidade do conhecimento da Fraternidade Branca Eu gosto muito da Fraternidade Branca Eu me formei fazendo cursos Todos os cursos que tem no Brasil Sobre a Fraternidade Branca que eu fiz E tenho muito prazer em poder falar com ela Porque ela é muito explicativa Muita gente fala assim Mas na doutrina espírita tem coisas que constam na Fraternidade Branca Que não constam lá Claro, Kardec só teve 13 anos para trabalhar Ele focou na coisa principal para nós Que é a transformação moral Então se você olhar Tirando a Vênese, que é o livro mais científico Todos os outros livros na realidade Explicam o conceito do que é transformação moral Como fazer E na realidade Como é que um bom intermediário Ou seja, um médium Deve se portar para canalizar bons fluidos e bons espíritos Então Kardec nos seus 13 anos foi brilhante Mas ele não teve tempo de falar tudo E a gente tem que considerar Que muitas coisas que foram Vêm sendo reveladas pela Fraternidade Branca Já eram estudadas pela teoria da teosofia Com a Helena Blavats Toda a cultura hindu Principalmente o conhecimento veda E do próprio budismo Que tem muitas coisas que são correlatas Aos ensinamentos da Fraternidade Branca Então vamos começar Vamos iniciar primeiro dizendo Onde é que a Fraternidade Branca já foi citada Já que na doutrina espírita Principalmente no Pentateuco A gente não encontra nada sobre isso Porém, dentro da doutrina Você vai encontrar no livro Caminho da Luz No capítulo 1 Na página 13 Dessa edição aqui Que é a 38ª Que é a que eu tenho Um capítulo chamado A Gênese Planetária E lá Na Gênese Planetária No tópico 1.1 Ele abre da seguinte maneira Eu vou ler Para que vocês possam entender Da forma correta A comunidade dos espíritos puros É o tema Rezam as tradições do mundo espiritual Que na direção de todos os fenômenos Do nosso sistema Nosso sistema solar Existe uma comunidade de espíritos Puros e eleitos Pelo Senhor Supremo do Universo Em cujas mãos Se conservam as rédeas diretoras Da vida de todas as coletividades planetárias Ele está falando do nosso sistema solar Por quê? Porque existem outras fraternidades De outras galáxias Porém todas elas Vamos dizer assim Trocam informações Todas elas têm um conceito comum Uma missão comum De fazer a elevação Do padrão de consciência Das humanidades Ou dos seres que habitam Os diversos planetas Dos sistemas solares Essa comunidade de seres angélicos E perfeitos Da qual Jesus é um dos membros divinos É outra coisa interessante Na doutrina espírita A gente aprende Que Jesus é a supremacia Que a gente conhece Já na fraternidade branca Mostra que Jesus é um Um dos membros divinos Existem outros Porém Nesse livrinho A caminho da luz De Emmanuel Ele não cita quais são A gente deixa claro Que Jesus é apenas Um dos membros Ok? E aí a gente acrescenta aqui O que está em azul Foi compilado integralmente Do livro E o que está em preto Eu acrescentei Eles Essa fraternidade Vamos dizer assim De espíritos puros Como Emmanuel se refere Ela já se reuniu três vezes Primeiro Na criação do planeta Terra Segundo Na decisão Da vinda de Jesus Ou seja Sananda Como é conhecido Jesus Na fraternidade branca Incorpora Ou seja Ele cria o seu avatar Que a gente Conhece E incorporifica Jesus O Cristo Pela segunda vez Então eles decidiram Com a vinda Do grande mestre Nosso E o terceiro Foi Reunido ali Para Vamos dizer assim Definir Se a Terra Teria ou não Uma oportunidade De chegar Até a previsão Que foi feita Quase 300 anos antes Em 1757 Quem anunciou isso Foi o Chico No programa Pinga Fogo Em 1757 Foi quando começou A transição planetária Para a regeneração Essa transição Segundo Emmanuel Pelas palavras do Chico Duraria 300 anos Tá Então Dentro desse contexto Você vê De 1757 A 2057 São 300 anos E por que Que houve Essa reunião Porque O nosso planeta Estava prestes A uma autodestruição Através Da bomba atômica Se vocês não viram Eu recomendo Verem no Netflix Oppenheim Que é A história do homem Que praticamente Idealizou E criou A bomba atômica E a partir Daquela data Quando começaram Os estudos De aceleração De adrons E tudo Que a gente Conhece hoje De padrões Da física Quântica Começou lá No Novo México Quando O Oppenheim Junto com outros Muitos cientistas Do mundo todo Começaram a fazer As análises Do decaimento De urânio Como é que Isso poderia ser feito E tal E quando A coisa foi Complementada Ou seja Quando terminou E chegaram A conclusão Que estava pronto Para os testes Lá no Novo Médico Oppenheim Diz assim Nossa Eu dei início Ao fim do mundo E ele estava certo Só para vocês terem Uma ideia A quantidade De relatos Pela Força Aérea Americana De aeronaves Não identificadas Ou seja Objetos voadores Não identificados Ou OVNIs Era enorme Se você olhar Até hoje Quem gosta De OVNIs E coisas extraterrestres Eu recomendo Assistir Alienígenas Do Passado No History Channel Então eles relatam Ali Vários depoimentos De comandantes De generais Do exército De almirantes Da Marinha De homens De poder Do poder público E inclusive Do poder privado Também Relatórios De terem já visto Aeronaves Extraterrestres Isso não é Uma brincadeira Isso não é Uma imaginação Isso é uma verdade Porque quando eles Começaram a Fomentar A ideia Da bomba atômica Diversas naves Eram vistas Sobrevoando O Novo México Porque a Fraternidade Branca Através Dos seus Vários associados Estava já Regulando E monitorando O que aconteceria Então o que Estou dizendo Para vocês Que os seres Extraterrestres Que hoje A gente começa A entender Que eles existem Existem Vamos dizer assim Não só Seres E todos esses seres São normalmente Dentro do nosso Sistema solar Mais evoluídos Que as tecnologias Do planeta Terra Eles ficam Preocupados Por quê? Porque quando Ocorre Um Um flagelo Por exemplo Num determinado Planeta De um sistema Ele altera Todo o sistema Solar Então Os Arcturianos Pleiadianos Assirianos Todos os Seres De planetas Correlatos E até de sós Correlatos Começaram A policiar Monitorar Como é que Aquela coisa Ia andar E Obviamente Emmanuel Como tem Acesso A esses seres Ele avisou A Chico Que a humanidade No caso O planeta Terra Teria 50 anos Para provar Que não entraria Numa destruição Nuclear Ok? Então Esse foi o motivo Da reunião Que foi chamada De data limite Quem ainda Nunca viu Eu recomendo ver Os depoimentos Do Geraldinho Que fala Sobre a data limite Então a data limite Foi uma coisa Real Que Chico Xavier Foi avisado Por Emmanuel E ele Deixou isso Bem claro Eu vou mostrar O vídeo Para vocês De quatro minutos Quando Chico Relata sobre isso O fato De terem se reunido Por apenas Três vezes Não significa Que esses seres Divinos Nos abandonam Ou Que nos deixam A esmo A nossa Própria sorte Eles e as demais Comunidades planetárias De nosso sistema solar E de sistemas Solares próximos Sempre Estão Nos observando E zelando Pelo destino E evolução Do nosso planeta Então A confraria Vamos dizer assim Dos elementos Da Terra Vamos dizer assim Carbono Os elétrons Os prótons Os gluons Tudo que compõe A matéria No planeta Terra Tem um contexto De criação Ou seja Ela é Originada No fluido cósmico E se houver Uma alteração No caso Como uma bomba nuclear Por exemplo No planeta Terra A destruição Do planeta Pelo deslocamento Com muita velocidade Dessas partículas Compromete O equilíbrio De outros planetas Vizinhos Então por isso Que essa comunidade De seres Extraterrestres As comunidades Interplanetárias Estão sempre ali Zelando Pela nossa Entre aspas Consciência Ok? Então a primeira Citação que a gente Pode dizer Foi aqui Por Emmanuel Porém Isso é muito antigo Os ensinamentos Dos mestres Ascentos Da grande fraternidade Branca Estão sendo derramados Na Terra Com a vinda Dos avatares Missionários Em todos os povos Em todas as regiões Em todas as épocas O objetivo Desses mestres divinos É nos auxiliar A melhorar Nosso padrão Vibratório Através da nossa Expansão De consciência Que nos conduz A necessidade De transformação Moral Através da reforma Íntima Por isso Kardec Como um grande Missionário Coloca o Pentateuco Com essa Máxima De estudo Que é A transformação Moral Então ele Exemplifica E dá Vamos dizer assim Formas de nós Entendermos Tirando o véu Daquelas coisas Que eram Ocultas E secretas Dos conhecimentos Antigos Para que todos nós Possamos compreender E colocar em prática Então O espiritismo Quando surge Ele não é uma coisa Para especificamente Ser estudada Ele é uma coisa Para ser Vivenciada Ok Então Vários autores Que são na realidade Médios Preparados Pela espiritualidade Já psicografaram Ou canalizaram Ensinamentos Dessa grande Fraternidade branca Entre eles A gente Sem dúvida nenhuma Tem que iniciar Com Helena Blavats Helena Blavats É que fundou A sociedade Teosófica Que na realidade Levou O Liedbiter O Liedbiter Era um bicho Anglicano Trabalhando Para a igreja Católica Cheio de paradigma E o Liedbiter Segue a Blavats Para ir A Índia Ele vai A Índia E depois Ele acaba Ficando nas montanhas Do Tibete Com ela E lá Liedbiter Recebe muitos Ensinamentos Inclusive foi ele Que trouxe Para o ocidente Pela primeira vez Em 1927 Um livro Um livro Vermelhinho Chamado Os Chakras Ele traz Exatamente O conhecimento Dos chakras Que foi Colocado Pelos Mestres Tibetanos Que já Conheciam Devido Aos seus Conhecimentos Que eram Oriundos Não só Do povo Hindu Ou seja Do conhecimento Veda Como também Dos budistas Então Liedbiter Que posteriormente Ele não chegou A ser instrutor Do Krishnamurti O Krishnamurti Até Num depoimento Diz que Agradece muito Quando Numa entrevista É uma coisa É uma fofoca Vamos dizer assim De alto nível Numa entrevista Na Inglaterra Perguntaram Ao Liedbiter Ao Krishnamurti Se ele era muito grato De ter sido educado Porque o Liedbiter Conheceu o Krishnamurti Muito garoto Se não me engano Ele tinha 16 anos De 15 para 16 anos Liedbiter Viu nele Uma aura Uma energia Que ele seria Um instrutor do mundo O Krishnamurti Liedbiter Presenciou isso E ele conversou Com o Lennar Blavats E a Blavats Falou para ele Poxa Direciona ele Aí e tal Mas o Krishnamurti Já era uma pessoa Espiritualmente preparada Então nessa entrevista Na Inglaterra Quando pergunta Ao Krishnamurti Se ele agradece Muito ao Liedbiter Ele faz uma piada Ele fala assim Claro que eu agradeço Eu agradeço Porque tudo que ele falava Entrava por um ouvido E saia por outro Porque o Liedbiter Apesar de ser muito inteligente Ter estudado na sociedade Teosófica A Blavats Tinha coisas que ele não entendia E você pode ver isso Quando ele cita os chakras E ele não cita Por exemplo O Swadistana Que é o chakra sexual E a grande maioria Dos centros espíritas Bebe nesse livro Do Liedbiter E não cita o chakra sexual Eles vão No caminho de André Luiz Que em 1958 Talvez não Contradizendo O que já era Um conhecimento no ocidente Ele chamou de Chakra Chakra não De centro de força Básico E o que a gente sabe É que o básico Que ele se referia Pegava o chakra da base Que é o Muladhara E o Swadistana Que é o chakra sexual Só que eu quando Fui instrutor De curso de curso de passe Às vezes eu tinha que Mostrar Para a direção da casa Isso aconteceu no SEMA Eu tive que mostrar Para a direção da casa Que era um equívoco Não citrar o chakra sexual E dizer Por que explicava tal Então quando eu dei O primeiro curso de passe Se não me engano No SEMA Foi em 2008 Eu já acrescentei isso E expliquei Porque até hoje A grande maioria dos centros espíritas Não coloca Por exemplo O Ajna Que é Um 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 chakra fundamental Quando você vai Trabalhar Na amplitude Da consciência De um ser humano Ou despertar de consciência O chakra umbilical Eles confundem O chakra umbilical E botam tudo Com o chakra do baço Então Muitas distorções O Liedbiter Acabou cometendo Por não entender direito Mas ele Era bastante inteligente Ele No seu próprio livro Ele Revela A ignorância dele Ele fala assim Olha Tenho Uma Energia Ele não sabia Que era Kundalini Que os mestres Tibetanos Não me revelaram Porque eles acharam Muito perigoso Por quê? Porque quem não conhece Bem A forma De como Os chakras Vamos dizer assim São acionados Energeticamente Através da energia Da Kundalini Ele pode cometer Besteira Porque se a Kundalini Tem o seu momento De subida Ele vem de força Telúrica Vem do Centro da Terra E ela Não está preparada Para coincidir Na altura Entre o plexo solar E o cardíaco Para poder ser Transmutado Isso pode prejudicar O ser humano Então os mestres Bem como o Lidbeer Citaram a fraternidade branca Também O Mark E a Elizabeth Clara Proffet Que eram marido e mulher E fizeram esse livro Maravilhoso Os senhores de sete raios Eles também citam A fraternidade branca A maçonaria A maçonaria Cita Os Rosa Cruz Cita Só para você entender O Lidbeer Também era maçom Os mestres Rosa Cruz Citam A fraternidade A Golden Dawn Que dá origem A muitos processos Que hoje A gente conhece Como Nagia Esoterismo Tal Também Os mestres Golden Dawn Também citam Entre eles O Héliphas Levi Muita coisa da Golden Dawn Vem do Héliphas Levi Que é um grande estudioso Sobre as culturas antigas E o conhecimento sagrado antigo O Alcott Que na realidade Era vice-presidente Da sociedade teosófica Também era um coronel O Jennings E entre muitos outros Que a gente poderia citar Então eu estou dizendo para vocês Que o conhecimento E a existência Da fraternidade branca Já é conhecido Desde o século XIX Isso sem falar Lá atrás Onde você vai Não ter muitas explicações E documentos Que provem Mas os egípcios antigos Também conheciam Os povos que habitaram Os primeiros povos Que habitaram ali A região da Mesopotâmia Também conheciam E se você nunca viu Veja ali Ali em Genas do Passado Que você vai ver depoimentos Na Bíblia Tem vários depoimentos De aeronaves Que eram vistas Elias foi um Que quando ele é Tem a sua ascensão Ele diz lá Que foi sugado Por uma carruagem de fogo Então ele via Na realidade Como se fossem Jatos propulsores Aquilo na realidade Era um OVNI E vamos dizer assim O livro de Enoque Fala Inclusive De experiências Que Enoque teve Visitando Espacionários Espacionários Extraterrestres E todos esses aí Que eu estou falando São mestres 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 Vamos dizer assim São seres de luz Que estão preocupados Com a nossa evolução Então também vale citar Que essa crença De uma fraternidade universal Ela é citada E reverenciada No Egito Antigo Em Atlântida Quem não acredita Em Atlântida Eu recomendo O livro Timeu e Crítias De Platão Timeu e Crítias É o livro Que Platão Consegue Fazer Bastantes referências À Atlântida Em quase todas As religiões Asiáticas Budismo Hinduísmo Entre outras Citam Que existe Uma fraternidade Universal Então isso não é Não foi revelado Agora Isso não foi revelado Ali pelo Emmanuel Isso já é muito antigo Apesar de não haver Evidências físicas Eu acredito que também Era de conhecimento Dos pré-socráticos Eu cito aqui Tales de Mileto O próprio Sócrates E o seu grande discípulo Platão Então a gente consegue ver Que a existência Dessa fraternidade universal Que hoje a gente chama De fraternidade branca Já era de conhecimento Muito antigo Por quê? Esses espíritos Mais evoluídos Só para lembrar Que eram exilados De capela Eles tinham memória No seu corpo Mental De que realmente Eles tinham evidenciado Outras existências Em planetas mais avançados Que tinham seres Mais avançados Ok? Então vamos entender Esse conceito De fraternidade espiritual E a sua importância Esse conceito De fraternidade espiritual É baseado Em que todos os seres humanos São parte De uma mesma família espiritual Olha como o espiritismo Começa a trazer coisas Para ele Quando o codificador Kardec É instruído Pelos espíritos Então todos somos irmãos Porque temos o mesmo pai Isso é um conceito De família espiritual Que vem de uma fraternidade espiritual Ele enfatiza a conexão E a unidade Entre todas as formas de vida É outra coisa O conceito de respeitar Por exemplo O animal A planta Tudo que tem vida Está conectado O universo Não entende Preces Onde você se refere Ao eu Sozinho O universo Entende O nós Que para a grande espiritualidade Para Uma fraternidade espiritual Ou seja A fraternidade branca Ou outras Tem mais de 70 Em todo o universo Eles entendem o nós Porque quando a gente faz uma prece A gente pede alguma coisa Mas a evolução não vem só para mim Ela vem para a minha egrégora Para aqueles que estão próximos Por exemplo Os animais Foram colocados no planeta Para que o ser humano Pudesse desenvolver De alguma forma O amor também Tem pessoas que Dizem que Amam mais os animais Do que as pessoas Bom Já é um bom começo Tem que aprender a amar as pessoas Mas Se ele ainda não conseguiu Estar amando os animais É um bom começo Os animais vieram Com esta função Ok Então a fraternidade espiritual É um princípio fundamental De muitas tradições espirituais E é considerada essencial Para a evolução espiritual Individual E coletiva A fraternidade espiritual Se baseia na crença De que a essência divina Existe em todos os seres vivos E que todos Têm potencial De alcançar A iluminação Repara que A gente já estudou o budismo Buda Se pega Exatamente nesse conceito Aí Que ele dizia o seguinte Eu Por mim mesmo Eu posso alcançar A iluminação Se eu me disciplinar Se eu conseguir Ter um autoconhecimento Internalizar Esse Deus Que existe Esse Deus Que existe Em cada um Que foi chamado De mônada Centelha divina Na realidade A fraternidade branca Acredita Que Essa essência Divina Essa presença Essa onipotência De Deus Que está presente Em cada um de nós Ela mora exatamente Na região Aí fazendo um paralelo Com o corpo humano Do coração Tá Então Neda inclusive Descartes Descartes Achava que A essência Do ser humano A alma Que ele dizia Estava ligada A pineal Não A pineal É apenas uma antena A fraternidade branca Deixa claro Que a centelha divina Mora Ou Num conceito Corporal Na altura Do nosso Cardíaco Do chakra Cardíaco E ela É chamada De Trindade Ou seja Uma centelha Que tem uma trindade De potencial De poder Sabedoria E amor A gente vai Ver isso Mais à frente Então A importância Dessa fraternidade espiritual Reside na capacidade De unir as pessoas Um objetivo comum Que é o que? O desenvolvimento A gente vê hoje Os jovens Preocupados com tanta coisa E parece que Eles não recebem uma educação Para tentar se educar espiritualmente Eles Acabam tendo Instruções Que estão ligadas À materialidade Mas a coisa mais importante Que é a transformação moral A reforma íntima Entender Como e por que Ele veio A esse planeta E isso passa batido Você consegue ver Nas redes sociais Você coloca lá Uma coisa espiritual Aí tem Sei lá No máximo 100 Curtidas Ou algumas pessoas Que viram lá 30, 40 Você bota uma besteira Sei lá Uma coisa sensual Tem 300 e não sei quanta Então Você vai vendo aí Que apesar da espiritualidade Estar o tempo todo Tentando Mudar O contexto Vamos dizer assim De consciência Não depende dos espíritos Depende de cada um Despertar O seu ágina Para as verdadeiras coisas Que importam Então Essa Fraternidade espiritual Oferece um senso De pertencimento E comunidade O que pode ajudar A aliviar a solidão A ansiedade Que muitas vezes Acompanha jornada espiritual Então a gente sabe Que Todo jornada espiritual Tem também Os seus carmas As suas expiações As suas provas Às vezes se torna muito difícil É só você ver agora Os nossos irmãos Lá do sul Passando por momentos Muito difíceis E é óbvio Que isso está ligado Também A processos cármicos Principalmente A guerra do Paraguai Que foi Uma coisa assim Extremamente covarde Que o Brasil fez Com o Paraguai Então a guerra do Paraguai Foi um massacre Que o Brasil impôs ao Paraguai E isso gerou consequências De flagelos lá Então a região do sul Era exatamente A região Que concentrava As tropas Para poder invadir E submeter Aquele povo do Paraguai A um martírio enorme É óbvio Que isso não é só cármico Tem a espiritualidade Como diz Na Gênesis Aproveita os grandes flagelos Para o desenvolvimento Da humanidade Ou seja Se você olhar A quantidade De pessoas De todo o Brasil Que acabaram Tendo solidariedade Com aquele sofrimento E foram para lá Então Isso é uma forma De mostrar Para o ser humano Não é um projeto Que não deu certo Ele é um projeto Que precisa Da necessidade Para que ele possa Manifestar as suas virtudes E a necessidade Por muitas vezes É um flagelo Como está acontecendo Mas você pode ter certeza Que sob toda aquela tragédia Que a gente verifica Lá dos nossos irmãos Existe uma comunidade De espíritos Muito Mas muito grande Incentivando Voluntários Para irem para lá Dando consolo Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que praticamente Perderam tudo Que estão desoladas A espiritualidade A quantidade de espíritos Hoje presente No Rio Grande do Sul É um absurdo Falando De contextos numéricos São muitos espíritos Que estão lá Não só protegendo Mas dando A essas pessoas Que estão passando por isso A força necessária Para acreditar Ter fé Em superar Tudo isso Então Como eu disse E não são só espíritos Da quarta dimensão Terceira dimensão Onde nós vivemos Quarta dimensão É o mundo espiritual Aqui do planeta Terra E a quinta dimensão Que é para onde A gente está indo Ela Tem seres Muito mais avançados Como os pleiadianos Os sirianos Os arcturianos E esses seres Também Estão presentes Às vezes até encarnados Entre nós Para que Possam Nos ajudar Inclusive tem Irmãos Missionários Que estão no Sul E na realidade Não tinham Nenhum propósito De contexto De karma Para passar E se voluntariaram Na espiritualidade A encarnarem Juntos Com esses irmãos Que estariam Ali no processo De expiação Ou probatório Para ajudar Como aconteceu Na boate Kiss Lembra Daquele incêndio Da boate Kiss Que morreram Duzentas e poucas pessoas Muitos espíritos Que desencarnaram ali Não tinham nada Para pagar Não tinha nenhum karma ali Mas eles escolheram Estarem juntos Com seus primos Irmãos Amigos Espirituais Para ajudar Essas pessoas A vencer Essas barreiras Isso está acontecendo No Sul também Está certo? Então veja A espiritualidade Ela tem um planejamento Ela não é igual Por exemplo Ao Brasil Que a palavra planejamento Fugiu pela latrina Eles planejam tudo Nada é por acaso Tudo Na realidade Caminha para um processo De ascensão E não é diferente Mesmo nos flagelos É só você ler A gênese Que você entende Isso Além disso Ajuda a criar Um senso de responsabilidade Cuidado pelo outro E pelo mundo em geral Olha o que a gente falou Incentivando as pessoas A agirem Em prol do bem Estar coletivo Ela também é importante Porque nos lembra Da nossa conexão Com o divino E com todas as formas De vida Você vê Pessoas que estão Indo especificamente Para resgatar animais Olha que coisa bonita A preocupação Salvar um cavalo Em cima De um telhado Tanta gente lá Os caras foram lá E pegaram um cavalo Em cima do telhado Por quê? Porque é um ser vivo E esse ser vivo Como todos os seres vivos Estão conectados conosco Não tem ninguém separado Esse papo de religião Ser religar Isso é mentira Já explicamos sobre isso Religião no conceito Básico de Marco Aurélio Que era um grande estudioso romano É religare Não é religare É relegere Que é a releitura Olhando para o seu próprio interior Então a gente nunca esteve separado Foi uma ilusão Que foi criada A igreja católica É muito responsável por isso Dizia que fora da igreja Não há salvação Daí Kardec faz Exatamente o contraditório É fora da caridade Não há salvação Não é fora da igreja Que eu posso ser um cristão No conceito de seguir Os exemplos do mestre Jesus E não frequentar nenhum credo Simplesmente Olhar para dentro de mim E ver o que é certo e errado E agir conforme os exemplos Do nosso mestre Jesus Ele não precisa estar ligado A uma religião Tá certo? Então religião nunca foi religare Sempre foi relegere É um olhar interno Para você poder analisar Como diria Santo Agostinho A sua consciência diariamente E produzir o que? Uma amplitude da consciência Como diz Joana de Angeles Isso pode contribuir Para a compreensão e aceitação Em relação aos outros Além de auxiliar E nos sentirmos mais conectados E enraizados Em nossa própria espiritualidade Então veja Nada é por acaso O que a gente deve fazer Nós que estamos aí longe Lá do sul E não temos condições De ir para lá Porque eu adoraria Se eu fosse médico Eu estava lá Tá? Mas o que eu posso fazer É prece O que eu posso fazer É fazer uma prece Pedindo aos mentores Desses irmãos Que estão passando Por essas dificuldades E eu recomendo Que vocês façam isso também Que desperte a consciência neles De força Que eles podem superar isso Juntos E a gente está vendo Muitos exemplos Por exemplo De garotada Você viu aquele menino Scooby Indo para lá Levando um grupo enorme De pessoas com jet ski Que são surfistas Que tem jet ski Que surfam as ondas de Nazaré Indo lá para ajudar pessoas Mas Como todo flagelo O mal também está presente E aí a gente vê Pessoas Furtando Roubando Assaltando Estuprando E fazendo As maiores barbaridades Esses irmãozinhos Com certeza Serão os exilados Da Terra Indo Para o planeta Quirion Que é o planeta Que vai absorver Os espíritos Que não tiverem Mais condição Vibracional De continuar Em nosso planeta Terra Porque como diria O nosso mestre Jesus Os mansos E pacificadores Herdarão A Terra Os violentos E que ainda Tem a maldade Sobrepondo A bondade Esses não Mais continuarão Aqui E essa Esse exílio Já vem acontecendo Não pensem vocês Ah isso vai acontecer Não Já vem acontecendo Desde principalmente No ano 2000 Está certo? O que é? E como é que está organizada Essa hierarquia espiritual Que assiste Essa evolução Do nosso planeta? A hierarquia espiritual Que assiste O planeta Terra É uma Fraternidade De seres de luz Uma Que tem como missão Promover e monitorar Desenvolvimento espiritual Da Terra Ela faz parte De um grupo De 70 fraternidades De luz Espalhadas Pelo nosso universo E eu não estou nem falando Do multiverso Só do nosso universo Onde tem bilhões De galáxias Então tem Bilhões De seres Trilhões De seres de luz Ali Formando Fraternidades De luz Para orientar Aqueles novos espíritos Porque nós somos Novos espíritos Da sua caminhada Eles são conhecidos Como a grande loja branca Repara O nome loja Te lembra o que? Maçonaria Então Não é à toa Que eles chamam de loja Porque As grandes Vamos dizer assim Unidades De luz Que se propõe A levar luz São conhecidas Como lojas No caso Da fraternidade De luz As lojas Brancas A grande fraternidade Branca Foi fundada Na Terra Por Sanat Kumara Sanat Kumara Ele é um ser De luz E ele é Regente do planeta Vênus Ele auxiliou Muito A Terra No momento Em que nós Estávamos sendo Vamos dizer assim Muito atacados Por energias Solares Que destruiriam O planeta Há 16,5 Milhões De anos Atrás Sanat Kumara Ajudou E foi O coordenador De criar Um escudo De proteção Para que a radiação solar Não destruísse O nosso planeta Porque Estava prevista Várias Entidades Vários Espíritos Em processo Evolutivo Vindo para Esse Na época Mundo primitivo Que era o planeta Terra Na época Então Sanat Kumara Foi um dos que Protegeu Ele Já era Um grande Ser de luz Em Vênus Que é um É um Planeta Extremamente Evoluído Ele Ele foi um dos que Fez isso Ele Também foi responsável Em ancorar A sagrada Chamatrina O que é a chamatrina? É a centelha divina Como eu falei Para vocês Ela tem Os três primeiros Raios O azul Do poder O rosa Do amor E o dourado O amarelo Dourado É da sabedoria Então Essa chamatrina Foi ancorada Dos seres Que estariam Vindo a encarnar Na Terra Para que a centelha divina Pudesse ser Exalada A partir de um momento De expansão Da consciência De cada ser humano Encarnado Sanat Kumara Também foi um dos Responsáveis E aqui Não está escrito Mas Jesus Foi também Um dos auxiliares De Sanat Kumara A fazer Esse ancoramento A fraternidade branca Opera em aliança Com três comandos De luz Das hierarquias superiores A ordem De Melquisedeque A ordem De Mishael Ou Micael E a ordem De Enoch São três ordens Que operam Junto Com A fraternidade branca Ela também Opera Com a confederação Intergaláctica Marco Agora vai virar Star Como é que é Aquele StarTech Aquele filme Que tem lá A Enterprise Então a confederação Intergaláctica É real Ela é formada Por muitos seres Estelares Entre eles Os seres de Órion Arcturianos Por que eu sublinho Arcturiano? Porque a gente vai estudar Os arcturianos Que são talvez Os mais próximos Hoje do planeta Terra Os pleiadianos Os sirianos Os andromedanos Os seres de Óptia Entre outros Todos eles encarregados Em trabalhar pela paz Pela harmonia Pela fraternidade E pelo aumento Do processo vibracional Do nosso planeta Agora Para lembrar O processo vibracional De um planeta Ele só aumenta Se houver o que? Um aumento Da média vibracional De cada ser Que está Naquele planeta Encarnado E desencarnado Porque a média Vibracional Não é só Dos encarnados É dos desencarnados Também Por isso É que os umbraus Que a gente Conhece E estudou Na espiritualidade No espiritismo Praticamente Estão vazios Os umbraus Praticamente Já Praticamente Desapareceram Estão Lá Terminando De destruir O que foi criado Pelas mentes Umbralinas Pelas mentes Obscuras Por quê? Porque quando hoje Um ser desencarna Ele já vai Para uma área Específica Muitos dizem Não se sabe ao certo Que alguns vão Para determinadas naves Para serem conduzidos Porque eles não têm Padrão vibracional Para alçar Grandes amplitudes Fora da densidade Do planeta Terra E alguns vão Para a face oculta Da Lua Que é também Um dos locais Onde agrega Espíritos Que vão ser Exilados Da Terra Então você Começa a entender Que com a Destruição E é necessário A destruição Do umbral Porque nós vamos Passar da terceira Para a quinta dimensão Poxa, Marco Vamos dar um salto Por quê? Porque não vai ter umbral Não vai ter quarta dimensão Então as chamadas Como é o nome Que a gente chama O nosso lar Que são Determinados locais Onde tem espíritos Vamos dizer assim Mais preparados Elas vão migrar Quase que instantaneamente Para a quinta dimensão Então você começa a ver Que esse salto Da terceira Para a quinta dimensão Necessita de quê? De um aumento Da amplitude Da consciência Do ser humano Porque a média Vibracional do planeta É que vai dar A média vibracional Do mundo Mundo é Intervalo vibracional Planeta é orbe É matéria Então nós vamos sair Do mundo De expiações E provas Do mundo De regeneração Segundo o próprio Emmanuel Pelas palavras De Chico Aproximadamente Adentrando Em 2057 E ainda tem Um grande Comandante Um comandante maior Achan Cheran Que é o comandante De todas as frotas Estelares Que dão sustentação Ao projeto Terra Então repara A fraternidade branca Junto com Esses irmãos Todos aqui Essas ordens A configuração Intergaláctica E o Achan Cheran Eles são responsáveis Pela evolução Do planeta Como um todo Só que para Que o planeta Evolua como um todo As pessoas Têm que ampliar Sua consciência E evoluir também Porque senão Não dá certo Não é que você vai ter Um planeta evoluído Onde os seres Que o habitam São atrasados Não tem como Não tem compatibilidade Vibracional É como se você Jogasse um pedaço De chumbo Numa piscina E que Ela flutuasse Ela não vai flutuar Ela vai afundar Porque tem o que? Um peso Atômico Que faz com que Ela Perpasse As camadas Da água E vá para o fundo Então da mesma forma São os espíritos Eles têm que ter Uma densidade Muito mais leve Aí eles têm que Passar por expiações De provas Para retirar Essas mazelas Para que eles Possam ter Uma densidade Amenizada Ou seja Um padrão Vibracional Maior Para poder Habitar O novo projeto Do planeta Terra O trabalho Dessa fraternidade Branca É realizado Pelos mestres Afensos Ou sorrãs Também São conhecidos Como sorrãs Que dirigem As casas Ou lojas Emissoras Dos raios divinos Essas lojas São réplicas Ou estações De grandes comandos De luz Que atuam Em todos os universos Do pai Portanto Fazem parte Da grande hierarquia Só para te lembrar O universo E a espiritualidade Ela é organizada Em hierarquia Essa hierarquia Ela é baseada Em meritocracia Ou seja Espíritos mais evoluídos Com nível de compreensão maior Com mais experiências No processo Vamos dizer assim Colocando o nosso problema aqui No processo Da humanização Eles são normalmente Os de maior escala Dentro desse processo hierárquico Está certo? E o que faz isso Como é que começa isso? É a disciplina E o amor incondicional Então A disciplina De poder Entender Por exemplo No nosso caso O que é uma manifestação Do ego Do seu eu inferior Ou o que é uma manifestação Da sua centelha divina Que é a sua Chamada Sagrada chamatrina Então Existe uma diferenciação Como é que a gente Diferencia isso? Com a amplitude da consciência Nós já viemos Dotados desse conceito De diferenciar o bem do mal Só que por muitas vezes Nós ainda no planeta Terra Nós temos uma fraqueza Muito grande Então nós acabamos Descolhendo Fazendo escolhas erradas Pelo ego Isso nos leva A problemas cárnicos Está certo? Então o que faz um ser Evoluir Exatamente Essa Ordem Essa disciplina Para consigo mesmo Através do autoconhecimento E o amor incondicional O amor que não cria Nenhum tipo de barreira Para amar Não importa Eu amo até o meu inimigo Como diria o mestre Jesus Quando te bateria a face E oferece a outra Então Se alguém me agrediu Isso é uma face De uma atitude A outra face De uma atitude É o que? É mostrar a compreensão Que aquela pessoa Ainda É muito limitada Para entender Os processos De amor E amor É uma energia Amor não é um sentimento Isso é uma coisa Que os psicólogos Ainda não entenderam Psiquiatras Eles acham que o amor Ele é Um sentimento E não é O amor é uma energia Uma energia tão poderosa Que ela é capaz De dinamizar Ela é capaz De interagir Com as cinco forças Do universo Que nós conhecemos Que é a força gravitacional É a força eletromagnética Força nuclear forte Força nuclear fraca Essa nuclear é do núcleo Do átomo Tá? E a força de sincronicidade Que faz com que Por exemplo Eu fazendo uma prece aqui Ou oferecendo Um determinado tipo de trabalho Eu possa estar Fazendo tratamento De uma pessoa Que está na Índia Uma distância enorme Então, para o amor Não existe a relação temporal Nem espacial Nem espacial Nem espacial O amor incondicional Que Paulo de Tarso Descreve com muita propriedade Eu disse Eu disse em algumas outras histórias Que ela é divina Que é o conceito de uma presença Essa uniciência de Deus Em nós É exatamente isso aqui Ela tem três grandes raios Três grandes poderes divinos Que é o poder divino De realização, né? A sabedoria Os mestres da fraternidade Ele tem uma coisa em comum Os mestres ascensos Todos eles passaram Por várias encarnações Nos planetas E sofreram Atribulações Que nós também sofremos Então, por exemplo Mestre Jesus Vamos pegar o Mestre Jesus Que fica mais fácil Tudo que nós Estamos passando aqui Mestre Jesus Também passou Não existe eleitos E escolhidos A esmo Pelo nosso pai maior Todos passam Pelo mesmo processo O Espiritismo É Lindo Quando ele fala Que todos nascemos Simples e ignorantes E cada um de nós Galga sua própria evolução Conforme suas escolhas Jesus foi Como nós Talvez Não tenha passado Especificamente Pelo planeta Terra Que quando o planeta Terra Foi criado Jesus Já era um Dos coordenadores Da ancoragem Do planeta Para se tornar Um mundo Habitado Mas planetas Similares A Terra Ok? Criação Do próprio Universo Você pegar Um dia Eles vão entender Que é muito Maior Do que 13 bilhões E 600 milhões De anos O planeta Terra 4 bilhões 600 milhões De anos Jesus É bem provável Seja muito Anterior a isso Mas ele passou Por um planeta Com a similaridade De padrão vibracional Como a Terra E passou por todas As dificuldades Não só Jesus Ruana Mestre Serafes Beio Vocês vão ver aí Todos eles Que são hoje Chamados mestres Ascensos Passaram Por tribulações Das encarnações Tá? Então Vendo a hierarquia espiritual Você vai ver Que os mestres Ascensos Eles são os primeiros No processo evolutivo Eles apareceram Em nossa história Nas grandes religiões Do planeta Bem como Dos bastidores Das ordens Iniciáticas Movimentos esotéricos Espiritualistas Escolas de sabedoria E de autoconhecimento Do oriente E do ocidente Na realidade Esses mestres Ascentos Que a gente Tá se referindo Eles são uma ponte Né? É uma espécie De ponte Entre as hierarquias Espirituais Mais elevadas E o plano Da espiritualidade Humana Muitas mudanças Ocorreram Nos planos Da fraternidade branca No século Que findou O século XX Tá? Houveram muitas mudanças Inclusive Mudança de Churran A gente vai ver Pois os acontecimentos Relacionados A transição planetária Se aceleraram muito Né? Lembra os 300 anos Que começou em 1757 Né? Como o nosso querido Chico fala E vai até 2057 São 300 anos De processo De transição Então Principalmente No início Do século XX Houve uma aceleração E principalmente A partir do ano 2000 Onde começaram A encarnar Muitos espíritos Vindos de outros Sistemas solares Inclusive Para aumentar O padrão vibracional Do nosso planeta Porque se não Se não tiver Um aumento médio Do padrão vibracional De quem está encarnado E desencarnado A gente nunca vai alcançar Um padrão vibracional maior Para entrar Ou adentrar No mundo de regeneração Neste começo Estamos responsáveis Por tudo aquilo Que o planeta passa Nada é por acaso Ah, isso é uma vingança divina Não, não, não Tudo o que nos ocorre Fomos nós mesmos Os protagonistas Que como consequência Vivemos flagelos Que plantamos Em encarnações passadas Uma boa parte Dos trabalhos da luz Neste planeta Foi redirecionada Principalmente Através da convergência harmônica Que aconteceu em 1987 Uma onda de despertar Que varreu o mundo Dando um novo impulso Ao processo ascensional Em massa Também Com o advento Das torres gêmeas Em 2001 Nos Estados Unidos Houveram vários Redirecionamentos Para acompanhar Os acontecimentos Que na realidade Não foram planejados Ah, a espiritualidade Planejou O 11 de setembro Claro que não Ah, isso foi uma escolha De livre-arbítrio É Das pessoas Que fizeram isso Isso É como se O planejamento É um conceito Fictício Né Por quê? Porque ele Hade eterno Tanto é que planejamento Se você pegar Na origem da palavra Verundo Está sempre acontecendo O plano É estático O plano É assim O plano tem data De início Data De fim O planejamento Não Então O que ocorre Conforme as ocorrências Do planeta Conforme as escolhas E as atitudes Dos seres humanos No planeta A espiritualidade Tem que estar O tempo todo Refazendo os planos Refazendo as estratégias Refazendo as táticas Por quê? Porque o planejamento É de contínuo Então eles não podem Ficar presos A um plano Onde houve uma ocorrência Que alterou Tudo que estava ali Né Isso É Não precisa ser Um 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 PMP Né Do PMI Para entender Sobre isso Isso é uma coisa lógica Que é exatamente O que o Brasil parece Que até hoje não entendeu Os governantes brasileiros Principalmente os polícias Parece que eles não entendem O que é a palavra Planejamento E a diferença de planejamento Para plano São coisas diferentes O plano é estático Daqui até ali Planejamento No olhar de eterno Então o que não se faz No Brasil Por exemplo É planejamento Não tem planejamento urbano Não tem planejamento Planejamento para nada Esse governo então Dorme livre Ele não planeja Absolutamente nada Ele vai fazendo as coisas Conforme o ego Dos políticos Não só do governo Mas as câmaras municipais Estaduais O Senado Eles são muito despreparados Sob a ótica moral Como diria na Gênese A crise que nós vivemos hoje Não é uma crise humana No conceito material É uma crise moral Falta a esses governantes Moralidade para entender Que eles são responsáveis Por tudo que ocorre No planeta Terra No planeta Terra Num determinado continente Num determinado país Num determinado estado Num determinado município Cidade e local Região Cada um de nós É responsável por isso Esse salto Que ocorreu Com a entrada Do planeta Terra No cinturão de fótons Que ocorreu ali Por volta de 2012 2013 E daqui Vem a grande confusão Que o pessoal dizia Que os maias Diziam que o mundo Vai acabar em 2012 Tudo mentira Falta de entendimento Os maias já faziam A previsão Que haveria Uma alteração Vibracional no planeta E ocorreu Nós entramos No cinturão de fótons Do megassistema Alfa e Ômega Do qual o nosso sistema solar Faz parte Mas não foi Um evento isolado Do planeta E sim Um processo ascensional Que envolveu Vários sistemas Mas em dimensões diferentes Pensando e refletindo Sobre tudo isso Que a gente já falou Até agora É óbvio Que a gente nunca Esteve sozinho No universo Chega a ser uma ignorância Cientistas Tão inteligentes Não entenderem Que, como diria Carl Sagan No palio do planeta azul Tem a morada De, vamos dizer Eleitos Num universo Com bilhões De galáxias Não é nem de planeta De galáxias Que só tem vida No planeta Terra Isso é o de uma Ignorância atroz E que nosso planeta Está bem próximo De entender E aí eu botei Um asterisco Que eu vou mostrar Para vocês O vídeo Do Chico Xavier Falando Que seres Extraterrestres Existem E sempre Estiveram Presentes Monitorando A nossa evolução Está certo? Só você ver Como eu já citei Os objetos voadores Não identificados Principalmente Em todo O planeta Onde existe Um estudo De decaimento Por exemplo Do urânio Para fazer Bomba atômica Onde existe Qualquer Estação avançada Que tenha Que tenha A possibilidade De colidir Adrons Então eles estão Sempre aí Então a gente Viu Que o Chico Xavier Em 1971 Já tinha falado Nisso E agora eu faço Uma pausa Para botar um vídeo De quatro minutos Para vocês Verem aí O que que Chico Falou Vamos ver Vamos ver Vamos lá Seja bem-vindo Subordinando a resposta Ao mesmo critério Com que foi estruturada A informação Para a nossa Estimada Entrevistadora Que falou Sobre a nova era Se não entrarmos Numa guerra De extermínio Nos próximos Cinquenta anos Então nós Podemos esperar Realizações Extraordinárias Da ciência humana Partindo Da lua Então diz o nosso Penâmetro Que está presente Que quando Cristóvão Colombo Perambulava Pelas cortes Europeias Pedindo socorro Para descobrir Um caminho Mais fácil Para as Índias O Indagente Considerou O programa Dele como Absolutamente Inútil Para a humanidade Que aquilo Era uma Despeza Absolutamente Inocua E que iria pesar Demasiadamente Um orçamento De qualquer povo Até que ele Conseguisse O apoio De Fernando Isabel Ou então Soberanos De Castela Mas Nós Hoje sabemos Depois de cinco séculos Quase Mais de quatro séculos A importância Do feito Então nós Nós não podemos Acusar Os nossos Irmãos Que estão Se dirigindo A lua Para pesquisas Que devem ser Consideradas Da máxima importância Para o nosso Progresso Futuro Porque as despesas Efetuadas Com isso Serão naturalmente Compensadas Talvez Com a tranquilidade Para uma sociedade Mais pacífica Na terra Porque se não Entrarmos Por exemplo Num conflito De proporções Imensas Então na lua É possível Que o homem Construa As cidades De vidro As cidades Estufas Onde os cientistas Possam Estabelecer Pontos de apoio Para a observação Da nossa galáxia Essas cidades Não são Sonhos Da ciência Essas cidades Naturalmente Com muito sacrifício Da humanidade terrestre Podem ser feitas E provavelmente Vamos dizer Vai se obter Azoto E oxigênio Usinas Vamos dizer De alumínio E formações De vidro E matéria Plástica Na própria lua Para a construção Desses redutos Da ciência Terrestre E provavelmente A água Será fornecida Pelo próprio Solo lunar Então teremos Quem sabe A possibilidade De entrar em contato Com outras comunidades Da nossa galáxia Prestigiar A paz Dos todos A tranquilidade De todos Com o respeito De todos Com a deneração Máxima Pela ciência Para que nós Possamos Aferir esses benefícios No futuro Talvez Mais próximo Do terremoto Se nós fizermos Por merecer Bom Eu acho que Como a gente Viu aí Chico Xavier Através de Emmanuel Nos disse Tudo E ele falou Isso em 1971 Onde Havia Essa predição Dos 50 anos Que foi a chamada Data limite Ele disse Que quando Deixou claro Quando o homem Estivesse aí Fazendo Bases lunares A possibilidade Seria muito grande De contatos Com extraterrestres E a NASA Para quem acompanha A ciência Já divulgou Que deve implantar Uma base lunar Até 1929 Precisamente Eu vi agora Há pouco tempo No site da NASA Que está previsto Para 2028 Essa base lunar Marco Nós estamos falando De quatro anos só Pois é Quatro anos Alguns teóricos E pesquisadores E estudiosos Da ufologia Acredito que Chico Xavier Está se referindo Aos arcturianos Os arcturianos Serão os primeiros Contatos Do Terrestre Vamos dizer assim Da humanidade Terrestre E eles estão Muito presentes Se você Não citei aqui No material Mas hoje Nós já sabemos Que existem Três grandes Naves Arcturianas Acima Do nosso planeta Elas não são visíveis Dentro do nosso Sistema de captação Material Pela nossa tecnologia Que ainda é muito atrasada Existem três grandes naves De processos De tratamento E cura Quando nós estudarmos Os arcturianos Eu vou passar para vocês Um decreto Eu me formei Em cura arcturiana Também Um decreto Que você pode ser levado Quando em desdobramento Para uma nave arcturiana Isso não é fantasia Muita gente Os céticos Isso é besteira Não é não Isso é real Então os nossos irmãos Extraterrestres Ou seja De outros sistemas solares De outros planetas Eles estão preocupados Com nós Não temos mais Que ter doenças Então eles estão preocupados Em nos ensinar A nos curar Então Fica aí Essa dica Que é bastante interessante Bom Vamos falar Da hierarquia espiritual A gente sabe A gente já viu Aí nos slides anteriores Que existem níveis diferentes De evolução E esses níveis Todos trabalham juntos Para criar uma rede de luz E amor Para envolver todo o planeta Essa hierarquia espiritual Ela é composta Por níveis diferentes de consciência E cada um corresponde A uma determinada tarefa A uma determinada missão De acordo Com a evolução espiritual Desse ser Então o primeiro nível São os mestres ascensos Que a gente está estudando aqui Na Fraternidade Branca Como a gente falou São seres que já passaram Por encarnações Essas encarnações terrenas Eu deveria ter botado ele Entre aspas São encarnações Por mundos primitivos E mundos De expiações e provas Não necessariamente Só no planeta Terra Ok E eles por si só Pelas suas escolhas E com o passar do tempo Alcançaram a iluminação Ou seja Tiraram a densidade Kármica Que todos nós temos Até hoje E passaram A emitir luz Por que eles emitem luz? Porque o processo vibracional É muito alto E esse processo vibracional Num momento de Vamos dizer assim De radiação Para quem olha Principalmente de frente Parece asas Ou parece que tem um espectro Vibrando em volta Desses espíritos E quando eles Conseguem até esconder isso Mas muitas vezes Não conseguem Esconder A ascensão Do chakra da coroa Então fica Uma luminosidade Muito grande Daí os santos católicos Que na época Foram vistos por videntes Apresentavam aquela Coroinha Coroinha No conceito lato mesmo De coroa De iluminação Que eles Na realidade Recebem pelo Antakarana Que é O Vamos dizer assim O cordão Que nos liga As coisas superiores E forma ali Um halo de luz Muito grande Então esses primeiros Mestres Ascensos Que a gente está estudando agora Eles são responsáveis Por guiar E orientar A cidade Em busca dessa iluminação O segundo nível São os arcanjos e anjos Marco Existe arcanjo e anjo com asa Não Tanto os arcanjos Quanto os anjos São missionários Que já passaram Por processos Similares aos nossos Não existe classe Exclusiva De espíritos Que nasceram para ser anjo Nasceram para ser arcanjo Os anjos São responsáveis São os guardiões E nos dão as orientações Então o anjo da guarda Que a gente fala Então são esses espíritos Já Vamos dizer assim Um processo Mais avançado Do que nós Para poder nos orientar E os arcanjos Cuidam Dos processos Mais Planetários Os arcanjos São responsáveis Como se fossem Os arquitetos Da formação Dos mundos Eles cooperam Nesse conceito Na realidade Não existe um Que faz É a coletividade Que faz isso tudo O terceiro nível São os Elohim São seres que trabalham Com as energias Da criação Também São responsáveis Em criar novos mundos O quarto nível São os Kumaras Lembra Do Sanat Kumara Que eu falei Que ancorou A chamatrina No planeta Terra E ajudou O planeta Terra Não ser destruído Há 16,5 milhões De anos atrás Quando a Terra Ainda estava sendo Formada Num conceito Para que houvesse Vidas Então um dos Kumara Que é o Sanat Kumara O que eles ajudam A humanidade Em sua evolução espiritual Mas eles são responsáveis Por todo o processo De evolução Do próprio planeta Eles trazem Novas energias Eles permutam Energias Às vezes Até de um sistema solar Para o outro Dependendo Do que vai ser Feito Num conceito De transmutação De um determinado planeta E com isso Eles ajudam A elevar A consciência Daqueles que estão Encarnados Naquele nível O quinto nível É os senhores Da chama Que também São responsáveis De manter E equilibrar As energias Do planeta Então repara Então repara Todos eles Têm uma missão comum Qual é a missão comum? O que que os une? É trazer um equilíbrio energético Através da amplitude Da consciência Daqueles que estão Encarnados Em determinado Orbe Todos eles É óbvio É igual quando você pega Por exemplo O exército O exército tem lá Vamos pegar os oficiais Tem o O aspirante O segundo tenente O primeiro tenente O capitão O major O tenente coronel O coronel O general De brigada O general Até chegar O general de exército Então cada um Tem uma tarefa Específica De acordo Com a sua graduação É igual aqui Tá certo? Então depois No sexto nível A gente tem os mestres Ascensionados Cósmicos Repara Tem os mestres Ascensionados Planetários Que é o que a gente Está estudando E tem os mestres Ascensionados Cósmicos Eles cuidam Por muitas vezes De uma galáxia Inteira Ok? E tem a mesma função De trazer a ordem E elevar o nível De consciência Daqueles que estão lá Dentro desse processo Cósmico Ou seja Às vezes De uma galáxia Inteira E tem os mestres Cósmicos Que são A essência São os seres Que atuam Num nível Universal De consciência Por muitas vezes Esses mestres Cósmicos Eles transitam Nos multiversos Tá? A gente ainda Não entende Muito bem isso Mas a fraternidade Branca Já nos revela Exatamente Esse conceito De hierarquia espiritual Onde todos Trabalham Sempre Em qualquer Sistema Para a evolução Da consciência Dos encarnados E desencarnados Que habitam Determinados Orbes Ok? Bom Tem outros Que estão No caminho Da luz Que não fazem parte Dessa hierarquia Da fraternidade Mas que na realidade Também Nós conhecemos Guerreiro da luz Engraçado Quando eu Evangelizava No SEMA Em 2002 2003 Eu criei um grupo Que era o último nível Da evangelização Era os mais velhos E o nome da turma Era Guerreiros da luz Tá? E eu não tinha Esse conhecimento ainda O que são os guerreiros Da luz? São aqueles que lutam Contra as forças Da escuridão E da ignorância Tá? A fim de Vamos dizer assim Galgar Uma ancoragem Para o propósito Dos seres de luz Então os guerreiros da luz Por muitas vezes Quando eles estão Encarnados Eles assumem Patés Por exemplo Como bombeiro Policial Entre outras Atividades Que tem A missão De salvar De Trazer a ordem Para uma determinada Região De determinada Circunstância Quando eles estão Desencarnados Eles são chamados Os guardiões Da esquerda Ou seja Os Exus Os Exus São guerreiros da luz Muita gente Não tem a menor noção De qual é o trabalho Maravilhoso Que os Exus fazem Mas tem que ter muito amor Para trabalhar nas trevas Sendo o embaixador da luz Que é o caso dos Exus Quando a gente estudar Umbanda E a gente vai estudar Segundo a minha amiga Simone Que ela já autorizou A gente vai dar continuidade Ao curso Em janeiro e fevereiro Nós vamos estudar Do ano que vem Vamos estudar Umbanda Onde eu vou poder Trazer mais informações Sobre esses embaixadores da luz Maravilhosos Só para você ter uma ideia O Exu Tranca a rua Que é o trabalho Ele é médico Só para você ter uma ideia Do que é Essas entidades São guerreiros da luz Tem os discípulos Que são Eles seguem Os mestres ascensionados E trabalham Para incorporar Esses ensinamentos Na vida diária Realmente eles se tornam Professores Professores espirituais Muitas vezes trabalham Em locais Trazendo A compreensão E dando consolo A pessoas que precisam Eles estão também ligados A oportunizar Um caminho de ascensão E luz Para aqueles que ainda Têm limitações do ego E tem os trabalhadores da luz Que escolhem atuar Como agente de mudança No mundo Eles são aqueles Missionários Por muitas vezes O cara é responsável Só para atuar Junto aos elefantes O outro atua Junto aos macacos Eles são trabalhadores da luz Porque eles sabem Inconscientemente Que tudo está ligado Nós não estamos Separados de nada Todos que se dedicam A botânica As nossas duas Últimas aulas desse ano Exatamente Sobre as plantas Que curam Por que as plantas curam? Porque elas têm A mesma formação Do nosso DNA Que é carbono Hidrogênio Nitrogênio E oxigênio Então você fala assim Por que as plantas São curadoras? E o ser humano Devia começar A estudar mais ainda A fitoterapia Porque tudo que tem No nosso corpo humano Que está Na nossa Nessa cadeia De DNA É nas plantas Então é simples É você usar O mesmo remédio É igual a homeopatia O cara está com Um problema lá X Eu dou uma dose Menor daquele X Para o seu próprio Sistema imunológico Acionar E trazer a cura É o mesmo O mesmo princípio Então esses estão Outros trabalhadores Da luz Que na realidade Atuam junto E dando suporte A esses mestres Que são ascensionados Bom Entender os raios Então A luz branca É emanada do criador Está aqui A luz branca Só que você sabe Se você botar um prisma A luz se divide Em sete cores Azul, dourado Rosa, branco, verde Rubi e violeta Cada cor Tem um padrão Vibracional O azul é o poder O dourado Amarelo e dourado É a sabedoria Rosa é o amor Branco é a pureza O verde é a cura Rubi é a devoção É um Um pouco Avermelhado E o violeta É a transmutação Na cura prânica A gente trabalha muito Com violeta elétrico Para transmutar Às vezes Karma Quando a gente falar Na cura prânica Vocês vão entender Melhor isso Bom Então Aqui está Um apanhado geral E aqui eu explico Quais são Esses raios Na realidade Esses raios Eles por muitas vezes São confundidos Com pessoas Então por exemplo Quando eu chego Aqui na frente Falo assim O primeiro raio O mestre Azul Moria Aí tu fala assim O mestre Azul Moria Ele não é o raio Ele é o coordenador Ele é que protege Ele é que faz Chegar esses raios em nós E esses raios Voltando aqui Onde a gente estava Eles na realidade Eles são Sementes vibratórias Na Umbanda A gente chama isso De orixá Tá Então orixá Não é um personagem Tá Ogun É um orixá Não é Ele é um representante Daquela energia De disciplina De conceito De virtude Que trazem A ordem Tá Então Ogun Que é associado A São Jorge Ele é um dos guardiões Do Do conceito Desse raio Marco Só muda o nome O conceito de orixá É uma energia Emanada de Deus O conceito de raio Divino aqui Da fraternidade É a mesma coisa Só que tem outro nome Então esses raios divinos São energias fundamentais Do cosmos Emanado pela divindade maior Ele emana O conceito do branco Onde estão todas as cores E De acordo com Vamos dizer assim A penetração Em cada sistema solar Ele forma como se fosse Um prisma E ele se divide Em várias cores Na realidade Cor não existe A gente já falou sobre isso O que existe é um padrão Vibracional Que a nossa mente Não entende E decodifica Como cor Tá certo Então na realidade São padrões vibracionais E todos nós Temos Todos esses padrões Vibracionais Em nossos corpos Principalmente Em nossa centelha divina Ok E o que temos que fazer É aprender A irradiar Aprender a expandir Essa consciência E padronização Desses raios Que estão presentes Em todos nós Os sete primeiros raios São os mais conhecidos No nosso planeta Mas lembrando Que todos eles Dão origem Aos demais raios Porque existem Outros raios Que a gente não cita aqui Tá Mas existem padrões Vibracionais diferentes Né Um Tem uma densidade maior Outro tem uma densidade menor Outro praticamente Não tem densidade nenhuma É aquele que penetra É o caso do violeta elétrico Que é muito comum Ser verificado No chacra da coroa Os raios Segundo a fraternidade branca Eles serão a ciência do futuro Porque Esses raios Têm capacidade de curar Esses padrões vibracionais Eles podem alterar Uma cadeia de DNA Eles são fundamentais No conhecimento do homem Só que isso só vai começar A ser revelado Quando nós fizermos Os contatos Que Chico Xavier falou Que a NASA Já anunciou Que deve ser em 2028 Então lá a gente vai começar A entender Que a ciência do futuro Está baseada Em processos vibracionais Tá Então a gente vai sair Do conceito Da alopatia Né De passar remédio Pra aqui Pra ali Que cura uma coisa E prejudica Três outras coisas Vamos passar Para um entendimento Mais pleno Sobre o corpo sutil Do ser humano Bom Aqui estão Os Comandantes dos sete raios É o Moria Confúcio Ruena Seráfis Beilário Nada E San Germán Marco Eu vi na internet Que tem outros nomes Tudo no mundo Está sujeito ao processo Da lei do progresso Então Por muitas vezes Você vai ver Um mestre Que era do raios Jesus Já foi mestre Né De um desses raios Aqui Tá E Hoje ele Ocupa A função Na fraternidade branca De instrutor do mundo Junto com Kutumi Né Eu revelo isso aqui Ó Tá Então o mestre Jesus Que na realidade É chamado de Sananda Na fraternidade branca Ele vestiu Tá O Vamos dizer assim O corpo De um homem Para o planeta terra Que nós chamamos de Jesus O Cristo Mas ele é conhecido Como Sananda Então Sananda E o mestre Kutumi Eles já foram Chorrans Do sexto raio Sananda era do sexto raio E Kutumi É o contrário Sananda era do segundo E Kutumi do sexto E atualmente São instrutores do mundo Vale citar também Que o mestre São Germain Além de ser o Chorran Do sétimo raio Que é o Violeta Acumula a função De dirigente de era É o Marra Choran O mestre Confúcio Que sucedeu O mestre Lanto Atualmente É o diretor divino E o mestre Paulo Veneziano Não é Paulo de Tarça É Paulo Veneziano Que ainda coopera Com a difusão Do terceiro raio Atualmente É o presidente Do tribunal Do conselho cármico Marco Existe toda Uma estrutura Organizacional Aí você está me dizendo Claro Então Nesse slide Anterior Que eu apresentei A vocês Lá mostra Exatamente A configuração De 2024 Sem esse material Folhido Daqui a Sei lá 30 anos Pode ser que já tenha mudado O Almoria Pode ter assumido Um outro cargo Normal Está certo? Então A lei do progresso É comum A todos os seres Da criação Uma curiosidade As linhas Lei da Terra Eu não vou entrar Em muitos detalhes Espero que vocês tenham lido Elas é que dão A origem A os que a gente chama De chacras da Terra E elas foram conhecidas Desde as épocas Antigas Pelos povos Da Mesopotâmia Pelo Egito Antigo As linhas Leis Na realidade Elas formam Vamos dizer assim Como é parecido Então aqui Cada ponto de convergência É um chacra Como temos O chacra Vamos dizer assim Individual De cada ser Que é O processo De troca De energia O planeta Também Tem E Essas convergências Ocorrem Ocajando o chacra Pelo cruzamento Das linhas Lei Ok? Muita gente Nunca nem ouviu falar Mas se você olhar As coincidências Energéticas Das pirâmides Do Egito As pirâmides De Machu Picchu Com as pedras Stonehenge A Coruat E outros Elas têm Muita 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 Propriedade De Entre aspas Coincidência Com o cruzamento Das linhas Leis Nada É por acaso Ok? Algumas Curiosidades Aqui Olha Uma psicografia Que é Sananda Kumara Que é Jesus Criscon Ele nos deu Após haver Partilhado Minha essência Durante Muitos Anos Finalmente Percebi Que era hora De me desfazer Da vestimenta Que eu usara Sobre a terra Então A tirei E a deixei Pois Ela havia Cumprido O seu propósito Então É o depoimento De Sananda Kumara Que é O que nós Conhecemos Com o nosso Mestre Jesus A fraternidade Branca Diz Que quando Um ascenso Quando um grande Mestre Se utiliza De um corpo Físico Para encarnar Em algum Ele diz que Isso é um fractal Então fractal É a projeção Vibracional Em um corpo físico Para cumprir Uma jornada espiritual Missionária Foi o caso De Jesus Aqui Bem parecido Com aquela Aquela numerologia Pitagórica Que a gente Explicou Para vocês Se você Quiser saber A que raio Tu pertence Faça isso Aqui Que você Consegue Aqui tem Uma informação Para vocês Entenderem Como é Que os recursos Que ainda precisamos Para ancorar Nossa mente No caso Estou falando De vela Incenso E cristal Quais são Os processos Vibracionais Que estão ligados A que padrão Vibracional De que arcanjo Então aqui Miguel É azul Ou branco Ele leva O conceito De proteção Os incensos E tal Bechara Isso é necessário Não Não é Mas isso é uma forma De ancoragem Da mente Para que a gente Possa sustentar A nossa fé Então isso Ainda para nós É necessário Ok E aí eu explico Quem é Kryon Ele é Responsável Pelo equilíbrio Do campo Eletromagnético Do nosso planeta Aqui vem uma explicação O Lee Carroll É que Consegue fazer A canalização Dos ensinamentos dele Você colocar O nome dele Kryon Na internet Você vai encontrar Centenas De artigos Maravilhosos Onde ele explica Essa convergência Harmônica E a importância Do campo Eletromagnético Do planeta Está certo? Bom Só tenho a agradecer A cada um de vocês De 10 horas Precisamente A bibliografia São todos os livros Que eu citei anteriormente E esses aqui Tem muitos livros Eu com certeza Peguei Acho que os principais Aqui E o material didático Do curso Que eu fiz De 120 horas Que eu também Não poderia Deixar de citar Eu só tenho A agradecer A Rihanna Márcio Meus Irmãos Que estiveram Comigo Até agora Estão Tendo Compartilhamento Voltando aqui E na próxima Próxima aula No próximo mês Estaremos dando A vocês Uma ferramenta Muito poderosa Que é Ensinar a vocês A fazer a ancoragem E a ampliação Da chamatrina Tá? Isso é um conhecimento Muito valioso Mas precisa ser praticado Como Tudo Que nós falamos Igual a reforma íntima Não adianta Ter o conhecimento Ou a informação Do que deve ser feito Se você não fizer Então Tudo que a gente Passa para vocês É esperando Que vocês Treinem Ok? Simone Obrigado Obrigado A cada um de vocês Que esteve aqui Até agora Beijo no coração E eu estou passando Agora mesmo Quando eu terminar O material Da próxima aula Para que vocês possam Ver Muitas coisas Que vocês vão ver Nesse próximo material Eu já falei Nos cursos anteriores Mas eu vou reforçar E talvez mostrar Talvez de um outro ângulo Tá certo? Mas muito material Vocês vão ver Isso aqui estava Na reforma íntima Isso aqui estava No curso de apometria Mas é uma espécie De reforço Porque o aprendizado É assim É cumulativo Beijo no coração Obrigada, Marco Muito obrigado Gente Uma boa semana a todos Bom mês Até mês que vem Beijo Obrigada Marco Obrigada Obrigada